Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo Ainda que eu tivesse o dom de profecia Ainda que minha fé movesse as montanhas Sem o amor nada valeria Sem o amor nada valeria Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo Ainda que eu tivesse o dom de profecia Ainda que minha fé movesse as montanhas Sem o amor nada valeria Sem o amor nada valeria Tira a máscara do meu interior Revela quem eu sou Eu não quero mais viver como eu estou Quero a sua vida em mim, Senhor Tira a máscara do meu interior Revela quem eu sou E há cinco camises que o medo me causou Somente o teu amor pode arrancar O teu amor que lança fora todo medo O teu amor que lança fora todo medo É o amor do meu amado É o amor do meu amado O amor que lança fora O amor que lança fora O teu amor que lança fora todo medo O teu amor que lança fora todo medo O amor que lança fora todo medo É o amor do meu amado 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 É o amor do meu amado Tirar, tirar, mascarar do Teu interior Revela quem eu sou Eu não quero mais viver como eu estou Quero a Sua vida em mim, Senhor Tirar, mascarar do Teu interior Revela quem eu sou E as cicatrizes que o medo me causou Somente o Teu amor pode arrancar Somente o Teu amor Somente o Teu amor Não pode arrancar o medo do meu coração